Bem-vindo, Makers, a mais um vídeo do canal Nerd Maker. Hoje, como prometido, vamos explicar, vamos começar explicando o Squatch da Lanterninha, sem o vídeo estar acelerado, mas ele está detalhado, tudo certinho. Eu sou o Darío Domingos, o nosso amiguinho ali atrás é o Jake, e ao final do vídeo, vamos ter uma pequena surpresa para vocês. Então, roda a vinheta. Olá, Makers, para explicar o Squatch, vamos começar do jeito certo, começar com o pé direito no negócio. Para começar com o pé direito, precisamos voltar um pouquinho o assunto, apresentar o Arduino para vocês, mostrar onde fica as portas analógicas, onde fica as portas digitais, explicar um pouco o que faz a porta digital, o que faz a porta analógica, o que seria um PWM, Então, vamos começar. Claro, vamos começar pelo ator principal da peça, o Arduino. Vocês precisam saber que existem alguns tipos de Arduino. Depende da aplicação que você quer fazer, depende do que você vai querer fazer. Exemplo, esse daqui é o Arduino Uno, que usamos no último vídeo, para fazê-la na Lanterninha. Este daqui é o Arduino ZilliPack. Ele vem de um outro conceito, um conceito de vestimentas, de wearables, para você colocar na roupa, sabe? Por exemplo, usar como sensor cardíaco, ou só colocar uns LEDs que ficam piscando na sua camisa. Então, esse daqui é um outro tipo de Arduino. Este daqui é um Arduino Pro Micro. Ele é bem menor, em vista dos outros, só para você ter uma ideia. O tamanho dele, em relação ao Uno, ele não vai ter os mesmos recursos, lógico, que o Uno tem. Aqui você pode ver outra diferença também, é que o Uno tem esses slots para você encaixar os shields aqui. O Pro Micro, ele já não tem, você precisaria soldar os terminais aqui, ou soldar ele direto numa placa. É um outro conceito também de Arduino. Agora, um outro conceito que eu acabei falando aqui agora, shields. O que seria shields? Shields nada mais é do que, vamos popularizar um pouco, shields seriam acessórios. Umas plaquinhas, não é o termo certo para se usar, mas para poder entender o que seria uma shield. Isso daqui é uma shield de cartão SD, ela tem uma biblioteca, a SD dela, tudo. E você consegue fazer o Arduino ler arquivos que estão no SD, no cartão SD, no caso. E essa daqui é uma shield de sensor de distância. Esta shield aqui, se vocês procurarem robôs com Arduino, vocês verão geralmente uma shield dessa. Como se fosse o rostinho, o olhinho do robô. Ela mede a distância do robô, ela mede a distância do obstáculo e o robô. Também tem uma biblioteca dela, tudo. Existem N shields para Arduino. Tem drive de motor de passo, tem sensor de infravermelho, sensor de distância com infravermelho. Tem relês, sabe? Tem shields já com relês. Tem N shields para N aplicações com Arduino. Mas vamos ao que interessa. Vamos conhecer um pouco do Arduino e depois a partir para o Squatch dele. Um outro termo importante também, Squatch. O que seria o Squatch? Squatch é o programa em si do Arduino. É um programa feito do Arduino. Na hora que você cria o programa dentro da IDE do Arduino, você está criando um Squatch. Agora vamos conhecer o Arduino. E aqui temos o nosso Arduino. Você tem conexão da fonte, porta USB e reset manual da placa. Aqui você tem as portas analógicas e aqui você tem as portas digitais. Com atenção para essas duas portas aqui que servem como comunicação em alguns projetos. Agora vamos falar rapidamente de porta analógica e porta digital. Vamos começar por as portas digitais. As portas digitais você pode usar como entrada e como saída. Para fazer uma referência às portas digitais para fácil entendimento, vamos lembrar da lâmpada residencial com interruptor. Na lâmpada residencial você tem ela ligada ou desligada. 0 e 1. Ligada para nível lógico alto, 1. E desligada para nível lógico baixo, 0. E é isso que a porta digital é. Você pode usar ela como saída. No caso, o Arduino que injeta tensão na porta digital. Ela fica com nível lógico alto, com 5 volts, e com nível lógico baixo, 0 volts. Ou você coloca ela como entrada. Daí, no caso, você injeta tensão na porta digital. Para ela reconhecer 0, no caso, sem tensão nenhuma entrando. E 1 com tensão entrando. As portas analógicas, uma referência mais fácil seria o volume da TV. Você consegue graduar o volume da televisão. Você consegue aumentar e diminuir. Tem variações. E isso que seria a porta analógica. Lembrando que no Arduino a porta analógica só pode ser usada como entrada analógica. E também dá para ser usado como saída digital também. Como portas digitais à porta analógica. É isso, makers. Agora vamos à explicação do Squatch. Esta daqui é a cara da IDE do Arduino. Onde você vai escrever os seus programas. Onde você vai escrever os seus Squatch. Logo aqui na primeira opção, nesse Vzinho, você tem verificar. Que é onde você verifica se seu Squatch tem algum erro. Seu programa tem algum erro. Na opção ao lado, na setinha carregar. Onde você vai fazer o upload do seu Squatch para o Arduino. A aba do lado, onde tem esse papelzinho aqui, é novo. Onde você vai abrir um novo Squatch. Um novo projeto. A setinha para cima, você abre bibliotecas. A setinha para baixo, você salva o seu programa. O seu Squatch. Num diretório de suas escolhas. E aqui na aba branca, é onde você escreve o programa. Onde você escreve o Squatch propriamente dito. Na primeira opção, Void Setup. É onde você coloca o Setup. É onde você coloca as configurações do seu programa. Do seu Squatch. É aqui onde você vai setar as portas digitais. Se você quer como entrada ou como saída. Porta analógica. E entre outros. E no Void Loop. É onde você vai colocar o seu programa. Propriamente dito. E ele vai entrar em Looping. Ele vai ficar repetindo. Para o Arduino conseguir executar o programa dele. Como as próprias opções diz. Aqui. Coloque seu código aqui. Para rodar uma vez. É onde você vai colocar as configurações. O Setup. Os códigos que rodam uma vez só. E logo abaixo. No Loop. Coloque seu código principal aqui. Seu código principal. Para rodar repetidamente. É onde você vai colocar os códigos que precisam repetir. Por exemplo. Se você quiser fazer um LED piscar. Agora primeiramente precisamos dizer para o Arduino. O que fazer com suas portas. E é isso que vamos começar a fazer agora. E vamos começar criando nosso primeiro Squatch. Nosso primeiro programa. Vamos fazer um LED acender. E piscar com o Arduino. Dentro do Setup. Precisamos dizer para o Arduino. O que fazer com suas portas digitais. E fazemos isso com a função PinMod. Essa função PinMod. Ela tem dois argumentos. Você pode ver que ela muda de cor. Porque ela é uma palavra reservada. Aqui nos argumentos. Você tem que dizer qual porta que você vai usar. E se ela vai ser a entrada ou saída. No caso aqui. Vamos usar a porta 12. Como saída. Para acender o LED. Dentro do Loop. Vamos usar o DigitalWrite. Que ele vai dizer para o Arduino. O que vai acontecer. Com as suas portas digitais. Também vai dois argumentos aqui dentro. Vai indicando qual porta que a gente vai usar. E o que vai acontecer com ela. Qual o nível lógico que ela vai estar. Aqui no caso. Vamos utilizar a porta 12. Porta digital 12. E vai estar em nível lógico alto. Vamos carregar no Arduino. E aqui ele já vai acender o LED. Vai manter o LED aceso. Agora vamos fazer esse LED piscar. Dentro do Loop. Vamos dar um delay. Depois do nível lógico alto. Quer dizer. Ele vai estar em nível lógico alto. Vai esperar 200 milissegundos. Usamos um outro DigitalWrite. Para mudar o estado da porta digital dele. Aqui indicamos a porta 12. E deixamos ele em nível lógico baixo. Low. E damos um delay de 200 milissegundos. Para ele retornar ao DigitalWrite. Começar o Loop. E agora ele já vai piscar o LED. E agora vamos trabalhar com dois LEDs. Vamos fazer dois LEDs piscar. O outro LED. Você pode ver. Eu coloquei em uma porta analógica. Vou usar a porta analógica como porta digital. No setup. Vamos usar o PinMod. Para indicar qual porta estamos usando. Vamos usar a porta A0. Que é uma porta digital. Como saída. Output. E dentro do Loop. Depois dos 200 milissegundos. Do nível lógico baixo. Vamos dar um DigitalWrite. Colocar a porta analógica. Dar 200 milissegundos. E mudar o estado da porta analógica. Aqui eu tive um pequeno erro. Aqui você tem que deixar ela em nível lógico alto. Primeiro. Depois. Dar o Delay. E mudar o estado dela. Para nível lógico baixo. Essa sequência vai fazer os LEDs piscar alternadamente. Como vocês podem ver. A porta analógica está sendo usada como porta digital. Agora vamos fazer os dois LEDs piscar simultaneamente. Para fazer isso. Basta digitar o Delay. Do nível lógico alto. Da porta 12. Deixando apenas. Dois Delays. Aqui estamos mudando. Vamos colocar. No primeiro DigitalWrite. A porta 12. Depois DigitalWrite. Porta A0. Deixamos os dois. Com nível lógico alto. Damos um Delay. Delay de 200 milissegundos. E deixamos os dois. Com nível lógico baixo. E depois um Delay de 200 milissegundos. E agora eles estão piscando simultaneamente. Chegamos ao final, Makers. Teve muita informação nesse vídeo. Apresentamos o Arduino. Mostramos onde ficam as suas portas analógicas. As suas portas digitais. Mostramos a IDE dele. O funcionamento da IDE dele. Faltou duas informações. Que eu vou deixar para o meu parceirinho aqui. Mostrar para vocês. Enquanto que eu vou falando. Como vocês estão vendo. Na própria aba ferramentas. Você vai na opção placas. E ali você seleciona todas as placas. Ali tem todas as placas do Arduino. Para você selecionar. É só você selecionar a placa do Arduino. Que você está trabalhando. E deixar selecionado ali. Na mesma aba ferramentas. Você vai na opção portas. Você vai ter duas opções ali. Duas ou três opções. Numa das portas com. Numa das com. Ali está conectado o seu Arduino. Daí você vai. Procura. Ou em gerenciador de dispositivos. Tudo. É só procurar onde está o seu Arduino. Conectado. E deixar selecionado aquela opção ali. Ela infelizmente. Não seleciona sozinha. Pelo menos não nesta versão que eu estou trabalhando. Muito obrigado Jay. E agora a surpresa para vocês. Ainda não é um sorteio. Não é um sorteio de uma impressora 3D. Não. Ainda não. Estamos tentando fazer algumas conexões aí. Quem sabe. Quando começarmos a playlist da impressora 3D. Vamos montar uma impressora 3D do zero. E aquela impressora 3D. O sortudo. Do a sortudo vai ganhar uma impressora 3D calibradinha. Montadinha certinha. Só pegar. Sair e imprimir. Por isso. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ajude o canal. Se der. Dentro da possibilidade. Vamos distribuindo também. Os prêmios. Algumas coisinhas. Que a gente monta aqui. Depende muito. Como que vai ocorrendo o canal. E agora vamos a surpresa. Que eu falei no começo do vídeo. A surpresa que. Eu e o Jake. Estamos preparando. É. Que agora. Que depois do próximo vídeo. Que vai ser falando de bibliotecas. Vamos começar uma série de vídeos. De lógica de programação. Com Arduino. Vai ser. Lógica de programação. Em cima. Do Arduino. Para facilitar a programação. Facilitar futuros vídeos. Não ter. Muitas explicações. É um assunto. Longo. Mas vamos fazer. Uma série de vídeos. Entre uns vídeos. E o outro. Vai ter um projetinho. No meio. Tanto é. Que tem um scanner 3D. Que vamos montar. Com aquele Arduino. Pro Micro. Que vocês viram. Eu sei. Que não é programação. E nem eletrônica. Mas. Eu completei. Essa coleção aqui. Da McLaren. Do Ayrton Senna. Da Planeta de Agostini. E eu não montei ela ainda. E eu vou fazer um vídeo. Comigo montando. Eu e o Jake montando. Essa McLaren aqui. Dividir a experiência com vocês. Fora isso. Tem outros projetos também. Para a gente colocar no meio. Para não ficar só no assunto. De lógica de programação. Como eu falei. É um assunto longo. Então. É isso. Makers. Muito obrigado. Se você gostou. Dê aquele like. Compartilhe o vídeo. Mostra para os seus amigos. Aqueles que estão estudando eletrônica. Ou programação mesmo. O assunto de lógica de programação. É importantíssimo na programação. Vamos falar de tipos primitivos. Vamos mostrar no computador. E vamos mostrar no Arduino. É isso. Makers. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau.